E o Flamengo pode ter mudanças na sua escalação para enfrentar a equipe do Milionários na estreia da Copa Libertadores na Colômbia. Técnico Tite realizou a sua última preparação visando o compromisso da próxima partida, que marca exatamente o confronto contra o Milionários. Dentro dessa atividade, o Tite já tinha recebido a informação de forma antecipada de que Fabrício Bruno e também Nico Delacruz poderiam ter um desgaste mais acentuado na sua parte física. Vale lembrar que o zagueiro que foi convocado para a seleção brasileira foi o que mais jogou no decorrer da data FIFA. Ele atuou os 90 minutos do primeiro jogo da seleção pentacampeã do mundo, enfrentando a seleção da Inglaterra. E o mesmo aconteceu também na segunda partida, quando Fabrício Bruno, com a seleção brasileira, enfrentou a seleção da Espanha. E o Delacruz é outro jogador que dentro da data FIFA também teve um desgaste maior com a equipe do Flamengo. Não estava jogando com o rubro negro, mas é um jogador que pertence à equipe do Mengão. E por isso, tanto zagueiro, tanto meia-uruguaio podem começar o jogo no banco de reservas. O técnico Tite é quem vai decidir junto à fisiologia do Flamengo. E aí a gente envolve o preparador físico Fábio Maceredian, envolve uma conversa de toda a comissão técnica do Tite, ali com o Kleber Xavier, com o César Sampaio, também com o seu filho e auxiliar, o Matheus Bach. E o Flamengo poderia ter essas mudanças para enfrentar o Milionários na primeira rodada da Copa Libertadores. Fabrício Bruno, ele vem num grande momento, vivido com a equipe do Flamengo. E até por isso, esse desgaste vem acontecendo. O jogador atuou no decorrer dos 90 minutos também na final do Campeonato Carioca, no último sábado no estádio do Maracanã. E o De La Cruz jogou menos um pouco, foi substituído no decorrer da segunda etapa, naquela ocasião para a entrada de um novo volante, o Alan, na equipe do Flamengo. E aí a gente olha para essa possível escalação do rubro-negro, para essa primeira partida de Copa Libertadores da América, e com essas duas dúvidas, dois novos nomes podem surgir dentro desse onze inicial. Primeiro, um jogador que poderia fazer a sua partida de estreia, que exatamente o Léo Ortiz, foi contratado pelo Flamengo nessa janela de início de ano, chegou do Red Bull Bragantino, mas ainda não estreou pela equipe do Flamengo. Ele já esteve relacionado nas duas últimas partidas, tanto na semifinal quanto na final do Campeonato Carioca, mas ainda não teve oportunidade de ter minutagem dentro de campo. É um zagueiro que é o grande nome para substituir. O Fabrício Bruno, em caso de algum problema por desgaste físico, que a gente já vem noticiando, e que o Tite acha melhor preservar o seu atleta camisa 15. No meio de campo, ainda sem contar com o Gerson, o Tite teria algumas opções. Ele pode jogar com o Igor Jesus e Eric Pulgar, os dois jogadores fazendo a dupla de volantes. Pode jogar com o próprio Eric Pulgar ao lado do Alan, que foi a substituição que o Tite fez no jogo passado, na final contra o Nova Iguaçu, o Eric Pulgar sendo o primeiro volante e o Alan fazendo a função do segundo volante. E uma outra possibilidade também seria trazer o Vitor Hugo para fazer o segundo homem de meio de campo. Mas o próprio Tite já disse que não gostou muito da atuação do Vitor e que não é a praia do Vitor Hugo jogar ali como a segunda peça do meio de campo. O mais provável que deve acontecer, se o Tite não escalar o De La Cruz, é que o Alan seja o escolhido no meio de campo. E aí a gente pode traçar uma possível escalação do Flamengo, que, claro, a gente vai confirmar dentro dessa terça-feira, com o Rossi no gol, a linha de zaga com o Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. O meio de campo vindo com o Eric Pulgar ao lado dele, Alan, e Arrascaeta na frente, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Essa deve ser a escalação do Flamengo, pelo menos se o Tite quiser manter o Fabrício Bruno e o De La Cruz, segundo o entendimento da fisiologia, poupados desse compromisso. Então já fica com uma certeza, torcedor, não vai ser nenhuma surpresa se o técnico Tite poupar Fabrício Bruno Zagueiro e Nico De La Cruz nesse compromisso da próxima terça, enfrentando a equipe do Milionários na Colômbia. O jogo acontece no estádio El Campim, Flamengo vai jogar na altitude, não é a mesma altitude de Bogotá, né? Ou melhor dizendo, não é a mesma altitude de La Paz, é uma altitude diferente, altitude em Bogotá. A principal altitude que o Flamengo vai ter dentro dessa Libertadores será em Santa Cruz de la Serra. A altitude de Bogotá é de 2.625 metros. acima do nível do mar. A de La Paz, 3.640 metros. Até por isso, o Fábio Marcelidjan, o Tite e os membros do departamento técnico do Flamengo escolheram ir para Bogotá dois dias antes. O Flamengo embarcou no último domingo, domingo de Páscoa, chegou na noite do domingo de Páscoa em Bogotá e aí treinou nessa segunda-feira no antigo CT da seleção colombiana e terça-feira joga o seu primeiro duelo da Copa Libertadores da América. O planejamento para o jogo contra o Bolívar em La Paz vai ser bem diferente. O Flamengo só vai para La Paz em cima da hora do jogo, né? Vai ficar em Santa Cruz de la Serra, vai fazer os seus treinos em Santa Cruz de la Serra, que é uma cidade perto, mais a nível do mar, e depois sobe para jogar em La Paz contra a equipe do Bolívar. Para não dar aquele prazo de seis horas, né? Que a gente já explicou aqui, que o Fábio Marcelidjan disse, que é o prazo exatamente que o jogador e qualquer pessoa, qualquer ser humano teria ali mais dificuldade para conviver com os efeitos da altitude, os efeitos do ar, raro efeito. Então, Fabrício Bruno e Dela Cruz, os dois jogadores devem ser poupados desse duelo, não será surpresa nenhuma. Se começarem no banco de reservas, Léo Ortiz e também o Allan devem ganhar as duas posições dentro desse onze ideal para o jogo da Copa Libertadores contra o Milionários. Galera, vou trazer uma informação sobre o Gabigol. O presidente Rodolfo Landim está aí para renovar o contrato com o Gabigol. Para quem não sabe, o camisa 10 do Flamengo, ele só tem contrato com o Rubro Negro até dia 31 de dezembro desse ano, de 2024. E a partir do dia 1º de julho, ele já está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo. E assim, sair a 0800, sair de graça da equipe do Flamengo. Poderia ir para o Palmeiras, poderia ir para o Corinthians, poderia ir para o Vasco, poderia ir para o Botafogo, enfim, poderia ir para o Inter Miami nos Estados Unidos, para o Al Nasser nos Emirados Árabes, para uma equipe na Europa. poderia fazer o que quiser da sua vida o Gabigol. E o Rodolfo Landim, nesse momento, ele não teme uma tentativa do Gabi buscar um novo ar. Até porque o Landim disse que, se o Gabigol sair do Flamengo, vai ser pior para ele do que para a equipe do Mengão. Mas já já eu falo sobre isso, porque antes eu quero falar sobre o clima no vestiário do Flamengo, tanto no pré-jogo contra o Nova Iguaçu, tanto no pós-jogo da final do Campeonato Carioca. O Gerson, que está se recuperando de cirurgia, ele já vai fazendo esse processo todo para retornar, ainda nesse mês de abril, às atividades dentro de campo com a equipe do Flamengo. Ele foi até o vestiário e deu uma declaração que, tenho certeza, motivou bastante. Os jogadores do Flamengo, depois o técnico Tite, também falou. Vamos ouvir o que o Gerson Coringa e também o Tite, falaram antes daquele jogo. Os caras eliminaram o time que a gente empatou. Os caras eliminaram o time que a gente empatou. Então, concentra. Vai ser difícil para c****** o jogo. Vai ser difícil. Não tem mérito. Não tem melhor maneira de a gente tentar o adversário do quê e entrar lá e jogar com o Flamengo. Concentra. Vai ser difícil. Entra focado no jogo. O maior respeito é ter o nosso trabalho. O maior respeito é o que a gente fez aqui desde o dia 1 para chegar aqui. O ponto nós nos criticamos. A gente quer merecer mais do outro lado. Para respeitar o mundo, a gente quer merecer mais. Cada um sabe o ponto de trabalho dele para chegar. Bom trabalho. Fazer por mês. Todo mundo aqui que está quer ser campeão. Quer ser campeão também. Vou ligar aqui com essa motivação desse campeão. Minha também. Todo mundo que chega aqui. Então, a gente se lamenta de qualquer coisa que acontece. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que perder tudo isso. A gente tem que estar nesse jogo e jogar com o maior problema. Valeu. Bora, bora. Pai, nossa. Aí o Gerson e o Tite também disse, né? É entrar em todo jogo para decidir e para ir para cima do adversário. Não importa quem está do outro lado. Você tem que fazer o seu trabalho e conseguir uma boa execução do que o Tite pede e, consequentemente, conquistar o bom resultado, conquistar a vitória. Pode ser o Nova Iguaçu e, do outro lado, pode ser o Barcelona, pode ser o Real Madrid, pode ser o Manchester City. Você tem que fazer o que o técnico Tite pede, indo para cima e sempre respeitando o adversário. E logo depois do jogo, o Bruno Henrique também chamou a responsabilidade e falou com os jogadores no vestiário do Mengão. E logo depois, o Tite, cara, que é um cara que preza muito pela família, deu um conselho para os jogadores do Flamengo. Isso antes da viagem até a Bogotá. Vamos acompanhar. Parabéns do time que a gente fez o melhor e conseguimos nos primeiros 90 minutos. Agora é descansar porque tem coisas grandes. A gente quer conquistar esse ano. E na viagem, na viagem, na viagem, e na viagem, já está preparado para a gente fazer o mesmo. Curta. Fiquem com a família com vocês. Se fortaleçam. Agora são uma das fundamentais para a gente fazer o mesmo. Fiquem. Tenham uma boa paz com a família toda. Se fortaleçam em paz. É ali o nosso mundo. Quando a coisa não está boa, é ali que a gente se aperta. É ali que a gente se aperta. Esse é o Mengão. Tite, muito consciente. Ele gosta muito de utilizar aquela palavra, um time equilibrado. E podemos dizer que o time do Flamengo não é só equilibrado dentro de campo. Equilibrado também no vestiário, sem muita empolgação por conta de uma vitória, por conta de uma boa sequência. E sem desespero também, caso em algum momento o Flamengo acabe tendo uma irregularidade no decorrer dessa temporada de 2024. Então é um Mengão forte, um Mengão preparado para essa Copa Libertadores do ano de 2024. Eu disse que ia falar sobre o caso Gabigol, renovação do Gabigol com o Flamengo. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ele deu uma declaração numa entrevista que concedeu durante o fim de semana, dizendo que uma possível saída do Gabigol afetará mais o atleta do que o Flamengo. E ainda citou que o Gabigol terá uma perda de imagem por toda a vida. Dentro dessa entrevista, o Rodolfo Landim chegou a citar que toda e qualquer movimentação de renovação não será definida agora. Que o Flamengo só irá buscar renovação com o Gabigol lá em dezembro. E tem um detalhe. Teve uma conversa em um grupo de WhatsApp que um aliado criticou essa declaração do Rodolfo Landim. Acusou o presidente do Flamengo de abrir mão do Gabigol, de colocar responsabilidade no jogador. E logo pouco tempo depois, o Rodolfo Landim respondeu. E dentro dessa situação, ele disse o seguinte. Abro aspas para o Landim. Não estamos abrindo mão. Só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele. Muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi esta a principal razão pela qual não renovamos no passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele. Exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal. Não tenho dúvidas disso. Fecho aspas aí para o presidente Rodolfo Landim. Olha, eu vou dar minha opinião. Flamengo não pode ser refém de nenhum jogador. Por mais ídolo que seja, ninguém está acima do Flamengo. Em nenhum momento, nenhum jogador estará acima do Flamengo. Nenhum treinador, nenhum dirigente será maior do que a equipe do Flamengo. É uma renovação, nesse momento, que tem que ser prioridade para o Flamengo? Não. Até porque o Gabigol está suspenso. Por conta daquela questão toda do doping. O Flamengo está ajudando o jogador buscando efeito suspensivo. Mas, mesmo que ele volte, toda a renovação só deve ser pensada no fim do ano. E aí, meus amigos, se o Gabigol quiser partir para outro clube, é a vontade dele. Vai ser a hora também, na minha visão, dele mostrar o amor pela camisa do Flamengo. Se pintar a proposta de outro lugar, não. Eu vou esperar o que o Flamengo quer de mim, vou esperar a proposta que o Flamengo vai me fazer, depois eu decido. Não dá para você querer ter uma elevação salarial muito grande com base no mercado que não reflete isso. Então, o Flamengo, na minha visão, age de maneira correta nesse momento aí, nessa questão envolvendo a renovação com o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então, vamos lá, galera. Peça o seu like aqui no canal da Litoral News. É de muita importância o seu joinha. Deixe o seu joinha. Conto muito com o seu moral. E se você não está inscrito no nosso canal, botãozinho inscrever-se aqui embaixo. Você clica nele. estará inscrito para acompanhar o melhor do futebol do Brasil e do mundo. E, é claro, sempre as informações do Flamengo, o clube mais querido do Brasil. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Primeiro, sobre essa questão do Gabigol. O que você acha dessa situação? Você concorda com o Landim ou você renovaria com o Gabriel Barbosa nesse momento? É deixar para o fim do ano, deixar para dezembro? Você aumentaria o salário do Gabigol? Bota aqui nos comentários também se ele está merecendo. E eu também quero te perguntar sobre a escalação para amanhã. Jogo contra o Milionários. Flamengo vai jogar no El Campinho em Bogotá. E a gente trouxe a informação que Fabrício Bruno e Delacruz podem ser poupados. Não será surpresa se começarem no banco de reservas. Deixe a sua opinião também. Será que o Flamengo está bem servido? Com o Léo Ortiz e também com o Alan entrando nas vagas de Fabrício Bruno e Nico Delacruz? Eu conto com o seu comentário. E você nos ajuda a fazer o canal da Litoral News. Tamo junto, galera! Deixe o seu like, deixe a sua inscrição. Valeu!